...se apalhando. Vai o Vitor, grande jogada, desvio! Gol! Um pouco o empate. Tá uma forçinha da pedra da banca, time de canto, volta pro meio! Gol! É batido, Refinho. Aí o Bacanhão, a bola explodiu na barriga do Felipinho, sobrou com o Denílson. Então o Copo Luquídea pode ser o segundo! Gol! Não é pra menos. Pode ser agora! Gol! Gol!